Antes que você nasces, te escolhi Desde o ventre da tua mãe, eu te remi Revantei você como profeta e te ungi Te capacitei e separei você pra mim Eu quero usar você, não pense em parar porque Estou sempre ao teu lado e vou abençoar você A jornada é longa, mas eu vou te fazer vencer Ai daquele que tocar no ungido meu Não permitirei No ungido de Deus ninguém pode tocar E quem se atrever queimado sairá Você está debaixo da mão de Deus O inimigo não pode tocar em você Você foi escolhido, chamado por Deus Ninguém pode apagar o que ele escreveu Eu usar-te e te abençoarei Pois eu te chamei Eu quero usar você, não pense em parar porque Estou sempre ao teu lado e vou abençoar você A jornada é longa, mas eu vou te fazer vencer Ai daquele que tocar no ungido meu Eu não permitirei No ungido de Deus ninguém pode tocar E quem se atrever queimado sairá E quem se atrever queimado sairá Você está debaixo da mão de Deus O inimigo não pode tocar em você Você foi escolhido, chamado por Deus Ninguém pode apagar o que ele escreveu Eu usar-te e te abençoarei Pois eu te chamei Usar-te e te abençoarei Pois eu te chamei